Bem-vindos a mais um CâmaraCast, o podcast da Câmara de Vereadores de Itapema. Hoje ao meu lado é o Juliano, secretário da casa. Tudo bem, Ju? Tudo bom, velho? Prazer ter você aqui novamente, todas as terças. E hoje uma convidada especial, a Vera Lúcia. Pode relaxar, não precisa ficar com cara de nervosa, não. Então, tá tudo tranquilo. É, não, mas ó, tá bem tranquilo. Vera Lúcia, que é voluntária na Associação dos Idosos do Bairro Morretes, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Vera, conta pra gente um pouquinho do teu trabalho na associação. Então, a Associação dos Idosos do Bairro Morretes, eu fui, né, falei com o presidente, com a vice-presidente, porque eu precisava fazer uma pesquisa de campo pra faculdade de gerontologia, né, que é a ciência que estuda o processo do envelhecimento. Então, eu tinha que pesquisar sobre a qualidade de vida e a vida social da pessoa idosa. Daí eu fui na associação e quando eu cheguei lá, assim, eu gostei. Eu fiz o trabalho e gostei de ficar e continuei, né, ali dentro. E quando, com o passar do tempo, eu fui vendo, assim, que era necessário eu continuar. Porque tinha muita coisa que eu tava aprendendo na faculdade que eu poderia aplicar ali, mas com a autorização deles, né. E eles abriram, assim, muito espaço pra mim. Ai, vamos fazer um arraiá, né. Só que daí, sozinha, a gente não conseguia. Aí pedimos, assim, uma parceria com o Instituto Araxá e fizemos o primeiro arraiá. Pra nossa surpresa, deu mais de 100 pessoas. Isso foi quando? O ano passado. Aí, né, ah, vamos... Porque, a princípio, eles eram, assim, né, o bingo e o baile, né. Então, não tinha, assim... A gente falava com as pessoas, as pessoas diziam assim... Eu nunca ouvi falar nessa associação. Aí, falei, meu Deus, precisa de páginas sociais, né. Eles tinham uma página, mas ela não era, assim, postada nada, né. Até pela dificuldade da própria pessoa idosa mesmo, né. Eles não têm, assim, todo esse conhecimento, né. Nem eu tenho muito também. Mas, assim, de postar foto, de histórias, tal. Precisa que alguém faça a movimentação da coisa. Aí, eu peguei e fiz um Facebook e um Instagram. E comecei a filmar, a convidar, sabe. Criar alguma coisa, assim, no campo. Porque eu não sou muito boa, mas eu crio algumas coisas. E posto lá. Já movimentando. Chamando o pessoal para o bingo, chamando, né. Aí, depois, conversamos. Mas, precisamos de uma rainha, de uma princesa, para que fique na porta, né, fazendo a recepção. Nos dias festivos. Nos dias dos eventos, né. Assim, todos os bailes. Fizemos. Chegou em outubro, né. Como outubro é o mês que se comemora o mês do idoso, né. Da pessoa idosa, que também é uma vitória, né, do idoso. Que é o estatuto do idoso. Vamos fazer em outubro. Fizemos, em outubro, a escolha da rainha. Só que tem uma senhora que participa lá. E a filha dela é muito feliz com a mãe lá dentro. E ela tem uma empresa de decoração. Porque a Imor, ela não tem ajuda de custo de ninguém. A Imor, ela sobrevive dos próprios idosos com a contribuição deles. Já conseguiu a decoração. Isso. Então, todos os nossos eventos, nós temos decoração. Entendeu? Eles dão a decoração pra nós, ela só mostra no computador. Vera, é assim, se vira. Entendeu? Eu volto. Você percebe que depois que você entrou, então teve agora mais associados, mais divulgação. Mudou o movimento dentro da associação? É. Até hoje mesmo o senhorzinho veio, né. Disse pra mim assim, que mudou muito. Mas assim, eu não acredito que a Imor mudou muito. A Imor, ela tinha aquilo dentro dela. Entendeu? Só precisava alguém que fizesse com que eles exalassem aquela alegria. Aquela vontade de convidar o outro. Porque não sou eu que vou lá convidar elas que chegam. Ai, trouxe uma amiga, trouxe uma vizinha, trouxe não sei o que. E o que ela sempre fala é o seguinte. Que a recepção, a maneira com que eles são atendidos. O meu marido, que é o presidente, né, ele dança a tarde toda. Fala o nome do marido. O meu marido é o Claudio Sir Trisoto, né. E ele dança a tarde toda com as senhoras, né. E eu quando, nós temos lá um senhor de 80 e poucos anos que ele tem a esposa com demência. Ele leva ela, ele não falta. Então quando a cuidadora não pode, eu vou lá, eu troco a fralda, eu ajudo a trocar a fralda. É um diferencial. É um lugar pra todo mundo, pra todo mundo se sentir acolhido. É, tem um senhor que ele é totalmente cego. A filha dele ia trazer ele hoje, mas preferiu não trazer. Ele é praticamente cego, né. Ele fala que ele se sente bem também ali. Então assim, a gente foi, né, tentando melhorar. Então nós fizemos a escolha da rainha. Aí fizemos a festa de encerramento também, que foi um sucesso. Então isso fez com que as pessoas sentissem vontade de vir todas as terças. E daí hoje nós, hoje mesmo nós tivemos, tinha mais de 70 pessoas. Ô Vera, mas me explica um pouquinho, vocês têm sede própria? Não. Como é que a pessoa faz pra se associar? Quais as dificuldades que vocês encontram? Como é que tá? Nós não temos ainda sede própria. A Associação dos Moradores do Bairro Morrete, gentilmente cedeu espaço pra que fosse a sede da associação. Ali, como eu falei, eles contribuem. Por exemplo, no bingo, na segunda-feira, eles pagam 10 reais. Contribuem, né? 10 reais. Então, 5 reais volta pra eles, em forma de prêmio, e os outros 5 é pago o café. Só que vocês devem ir no nosso padaria, vocês sabem que com 5 reais você tomaria um café, né? E o café lá é servido. Bolo, pastel, café com leite, chá e o café. Sabe? Então, assim, todo mundo fala, né? Elogiam bastante o café lá da Imor. E na última terça do mês, no baile, eles contribuem pra que a gente compre o bolo de aniversário e comemoramos o aniversário de todo mundo. Ai, que legal. Hoje foi dia. A gente conseguiu, arrecadando, conseguimos comprar 10 quilos de bolo. E quem quiser se associar, como é que ele faz? Quem ele procura? Então, a Imor ainda não tá trabalhando com associados. É uma associação que ainda não tem... Até porque não tem sede ainda, né? Então, assim, o sonho da Imor é ter uma sede, né? Pra gente poder ter os associados. Pra que saia, como eu falei ali na tribuna, pra que saia só do bingo e do baile. Que a gente tenha mais atividades pra eles, né? Só que a associação dos moradores, ela é aberta pras outras oficinas também, né? Nós não podemos chegar. A gente é muito grato deles ceder duas vezes por semana. Ela tá com uma reunião de grupo de amigos. Isso. E falando em sonhos, né? Da associação, uma das causas, né? Que trouxe vocês pra cá, né? Aqui pra dentro da casa. Foi tentar inserir no calendário do município o Junho Violeta, que já tá tramitando aqui na casa, né, Ju? E é legal tu falar também da recepção na câmara aqui. Tipo assim, eu já tô há 19 anos na câmara. A gente vê as pessoas que têm medo de vir aqui. Eu achei legal o teu depoimento nesse sentido. É, porque, como eu falei, eu falei pra ela até o dia que ela foi lá na associação. Eu fiquei com medo. Eu falei, como que eu vou ser recebida, né? Vamos voltar com essas caixas de violeta pra trás, né? Aí a gente entrou assim. E é isso. Pra quem tá escutando, né? Vocês trouxeram uma violeta pra cada vereador, né? Pra cada gabinete, né? Porque eu até tentei de outra maneira, mas eu não consegui sozinha. Eu tentei de outra maneira o Junho Violeta, só que sozinha eu não consegui. Daí eu falei, né, com o presidente, com a vice-presidente, a dona Mari. E ela tava até afastada, que recém o marido dela faleceu. Eu falei assim, eu tô pensando em fazer tal coisa. O que que vocês acham? Vai. Aí fomos, compramos violetas, tal, e viemos. Só que aquela dúvida, né? E quando a gente chegou, a gente ficou admirado assim. Que é uma coisa que tá há tanto tempo, né? O Junho Violeta. E é de pouco conhecimento. É uma coisa que tu falou bem importante. O nosso tempo já tá, né? Que a Vera Lúcia também gosta de falar, né? Aqui da gente também. Falo. Mas uma coisa importante que tu disse no dia da minha visita lá na associação, foi que assim, os idosos que estão ali com vocês, eles não são o problema. Eles já estão acolhidos. O problema são os outros, né? O silêncio dos outros. Então, que o Junho Violeta, ele estando no calendário, tendo movimentações a respeito disso, né? Vai trazer mais visibilidade aí, né? Talvez um cuidado maior, né? Uma denúncia, alguma coisa assim. Seria assim, né? O Junho Violeta, ele é um mês, né? De combate e conscientização. Mas eu peço comigo, é um mês de conscientização. O combate são 365 dias por ano. Isso. Ele tem que ser diário. Ele tem que ser diário. Só que o que precisa? Identificar como que é a violência. O que que é a violência? O que que você poderia fazer? Como que você identifica? A importância de ter um mês e tu focar toda a tua força naquele mês ali, pra poder realmente fazer a coisa acontecer. É lógico que é diário, o tratamento tem que ser diário, mas tem um mês pra fazer o trabalho. E eu acho que acaba respingando nos outros meses, né? Porque aquele conhecimento daquele mês, ele vai sendo passado pra frente. Vera. Vera Lúcia, muito obrigada pela tua presença. Ju, vamos falar só rapidinho, 30 segundinhos sobre o projeto de lei aprovado. Quantas caixas de som na praia. É um tema polêmico, né? Tem aí dos dois lados, mas foi aprovada uma ampliação, né? Já foi aprovada há muito tempo no município, que não pode ter caixa de som. 2021. Isso, aparelhos sonoros que invadam o espaço do coleguinha. Esse é que é o problema. Você tá na praia, ouvindo um somzinho até legal, mas pelo menos tu tá atrapalhando alguém. O problema é a altura, né? Isso, a altura acaba atrapalhando os outros. Então, o projeto vem estender pra todo o parque Calçadão, a Hora do Centro, todas as praias do município. Praia do Caminhoneiro, Plaza, não tem mais praia em Itapema que possa ser utilizada a caixa de som. O que é permitido que se criou um pouco de tumulto? Apito de guarda de vigilância, às vezes de noite isso atrapalha, mas ele é permitido. Sirenes, não tem como tu impedir que uma ambulância use uma sirene, que a polícia use a sirene, então essas situações estão todas elas permitidas. E o principal é doer no bolso. Agora tem multa, que antes era proibido, mas ficava naquela, é proibido, mas ninguém cobra nada, então eu vou fazer. É, R$440,00 na primeira vez, R$880,00 em caso de reincidência. Isso, vai doer e depois na reincidência não volta o equipamento ainda, só depois do pagamento da multa. Ah, depois do pagamento, sim. E se em 30 dias a pessoa não for lá e falar, olha, esse equipamento aqui é meu, vai pra doação. Tchau. Tchau pro equipamento, não vê mais, né? É, essa foi a principal alteração dessa noite. É, é polêmica, hein? Acho que a gente ainda vai ouvir falar um pouquinho sobre isso aí. Ju, muito obrigada pela tua participação. Tem mais alguma coisa que tu queira pontuar? Não, eu te agradeço. Pera Lúcia, muito obrigada novamente. Parabéns pelo trabalho de vocês na associação. É muito legal ver a alegria deles aqui no plenário também. Foi muito bacana. Muito obrigada. Eu queria trazer, né, que passa pela associação por semana, na base de 150 idosos. Olha só. Queria conseguir trazer todos, mas não foi possível. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Esse foi o Câmara Cast dessa semana. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Quinta-feira tem o Jornal da Câmara ao vivo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti